A Sony apresentou através de um evento online chamado Showcase o seu novo aparelho, o Playstation 5 e mais do que isso, apresentou vários jogos, alguns exclusivos, alguns multiplataforma mas não foi revelado data de nenhum jogo, apenas o ano, que todos mais ou menos ficaram entre 2020 e 2021 A apresentação começou com Final Fantasy XVI, a franquia Final Fantasy que está se tornando cada vez mais um RPG de ação e pouco tem das suas origens no RPG japonês inclusive quando apareceu o trailer, foi meio difícil da gente identificar que era Final Fantasy somente quando apareceu um Shokobu, que aí a gente não teve dúvidas que era no universo de Final Fantasy no entanto, todo o resto parecia realmente um RPG ocidental depois apresentou um jogo que eu particularmente estou esperando muito porque eu gostei muito do Homem-Aranha, do Spider-Man de 2018 e foi apresentado Marvel's Spider-Man Miles Morales o jogo estava incrível inclusive com Ray Tracing no chão, tendo reflexo das luzes e tals algo sensacional esse jogo mostrou bem qual que é a capacidade dos novos aparelhos de nova geração porque não é somente gráficos você vê várias possibilidades de fazer uma mesma ação ou de concluir algo é bem interessante o combate em tempo real com finalizações que parecem uma cutscene eu vou dizer para vocês que esse vai ser com certeza um dos primeiros jogos que eu vou jogar nesse meu Playstation 5 quando ele chegar depois vem um jogo que está se falando há muito tempo e que todo mundo esperava um jogo do Harry Potter e parece que ele é um MMO de Harry Potter você escolhe o seu personagem ou você faz o seu personagem escolhe as habilidades, como que ele vai ser qual magia que ele vai ser predominante até mesmo aparece o chapéu para você escolher as casas que você vai participar não mostrou muita gameplay mas parece que vai ser um jogo bem interessante foi mostrado também um novo Call of Duty e tem tudo para ser uma ótima história porque faz parte da subdivisão Black Ops só que dessa vez o subtítulo é Cold War mais uma vez vou falar para você essa nova geração não traz apenas gráficos e sim também uma nova possibilidade de jogo em que o leque de possibilidades para você terminar ou concluir alguma coisa ou algum objetivo é bem maior depois veio a vez de um novo Resident Evil chamado Resident Evil Village que também é só um trailer não teve muita gameplay e aí é difícil de opinar também apareceu um novo jogo da série Old World pelo que a gente viu no trailer parece muito com um jogo de Playstation 1 mas com gráficos bem melhores não parecia que tinha toda aquela evolução que eu falei até agora parecia um jogo até meio simples para um Playstation 5 pode ser que eu esteja enganado mas pareceu bem simples agora vem algo que foi uma grande surpresa foi mostrado Demon's Souls mas do jeito que deve ser feito mostrando uma gameplay e a gameplay foi até chegar no mestre mas eu vou contar para vocês essa gameplay é totalmente diferente do Demon's Souls que a gente conhece esse novo Demon's Souls ele nem está escrito remake nele ele só está escrito Demon's Souls e você vê que a movimentação os personagens tudo é muito mais fluido e mais uma vez eu falo para vocês não é só gráfico você vê que a movimentação tanto dos personagens quanto do cenário em volta ele parece muito real bem diferente do que a gente está acostumado a ver e eu não tenho monitores 4K eu vi numa Full HD mesmo eu imagino isso quando a gente puder jogar realmente efetivamente em 4K parece que a gente está jogando as cutscenes realmente é algo impressionante porque as texturas tanto da pele quanto a coloração é algo que para mim foi bem surpreendente e é claro aí eles vêm e mostram o valor do console o valor do console sem mídia vai ser 399 dólares e com o leitor da mídia o console vai custar 499 dólares esse é o preço que eu chutava que iria ser mesmo desde o início mas eu já ia esquecendo de um detalhe antes de falar do preço a Sony também lançou um novo sistema do Playstation Plus não sei como que vai ser e não sei como que é o valor mas tudo indica que você vai poder jogar todos os jogos exclusivos da Sony e mais alguns outros de empresa second party e até apareceu um de third party lá e você vai poder jogar esses games apenas pagando uma mensalidade então é uma resposta ao Game Pass da Microsoft essa foi uma grande novidade também mas é claro a gente precisa saber o preço desse serviço e agora sim vamos voltar para o preço como eu falei sem o leitor de mídia 399 dólares com o leitor de mídia 499 dólares eu vou falar para vocês que a repercussão entre as pessoas que eu conheço aqui no Japão foi uma repercussão bem grande onde eu trabalho muitas pessoas porque sabem que eu gosto de videogame que eu tenho um canal vieram falar comigo a respeito desse Playstation para quem não acompanha muito eles vieram me questionar qual era a diferença entre os dois Playstation em relação ao desempenho e aí eu tive que explicar que os dois Playstation tem o mesmo hardware ele tem o mesmo desempenho a diferença é que um não tem leitor de mídia e o outro tem leitor de mídia que é diferente do Xbox Series S e do Series X que o Series S ele não tem mídia e também é uma versão do console Series X Series S é um hardware inferior já no Playstation 5 isso não ocorre são os mesmos hardwares a diferença é apenas o leitor exatamente por isso que o Series S é bem mais barato cerca de 100 dólares em relação a versão sem leitor do Playstation 5 e para terminar é lógico a Sony mostrou que vai ter um novo God of War em 2021 chamado God of War Ragnarok a Sony fez um post e sugeriu o valor no Brasil quer dizer é uma sugestão não é que o preço seja obrigado a ser naquele valor mas a sugestão da Sony foi de 5 mil reais o Playstation 5 com leitor e o sem leitor 4.500 reais eu concordo absolutamente que essa diferença bem pouca é para tentar vender o console com leitor também foi informado que as caixas dos aparelhos elas serão preta e branca para diferenciar os modelos e realmente foi confirmado que os jogos exclusivos e AAA do Playstation vão passar a custar um pouco mais caro e a data de lançamento do console vai ser no dia 12 de novembro desse ano em alguns países no dia 19 de novembro aqui no Japão os sites deram destaque para o Playstation 5 a Gamest ela falou tudo que eu falei para vocês aqui em relação aos preços porque é o mesmo valor convertido em dólar para iene em vez de 500 dólares ou 499 é 49.900 então quer dizer é a mesma coisa e o aparelho sem mídia também em vez de 399 é 39.000 ienes e 900 então é a mesma paridade diferente de quando foi anunciado os valores do Xbox que ela deu só uma notinha e o Twitter e o tweet oficial do Xbox a Gamest deu toda uma história contou todas as especificações como vocês podem ver aí a página foi até o final lá se você for ver parece que são 4 ou 5 páginas só falando das especificações de como que foi o lançamento uma cobertura bem diferente em relação ao Xbox o site go.com.jp também falou do evento do Playstation também falou dos valores da reserva e inclusive falou alguma coisa em relação às reservas mundiais que em muitos lugares onde foi aberta a pré-venda já não tem mais reserva do aparelho e a Square também soltou na sua página oficial uma propaganda do seu jogo Final Fantasy 16 e no site está dizendo que é exclusivo para Playstation 5 mas não dá data de lançamento não dá nada nem mesmo o valor nem mesmo o preço do game mas é isso aí o que você achou? você viu a showcase do Playstation? o que achou das novidades? vai preferir o Xbox ou o Playstation 5? me fala aí nos comentários eu estou muito curioso ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram no Twitter a gente pode conversar sobre tudo e no Instagram eu estou interagindo com vocês bastante gostei demais desse negócio de Stories inclusive vocês são demais eu postei um Story com um filtro lá meio estranho e vocês me deram 8 mil visualizações vocês gostam mesmo de me ver passar ridículo né? então me segue lá arroba Vitor e Sui no Instagram e no Twitter eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais